José de Anchieta foi um missionário espanhol que contribuiu para a catequese dos povos originários do Brasil. Recebido pelo padre Manuel da Nóbrega, aos 19 anos, ainda noviço, na pequena população de Piratininga, futura São Paulo. Aprendeu a língua e a cultura dos indígenas. Teve grande influência na região e defendeu os povos originários dos colonizadores portugueses. José de Anchieta permaneceu na região por toda a vida. Além de jesuíta, foi historiador, teatrólogo, poeta e gramático. Seus trabalhos literários têm grande relevância para a história e cultura do nosso país. A rodovia Anchieta, que faz a ligação entre a capital paulista e a Baixada Santista, recebeu esse nome em sua homenagem. Suarlinga é ativa com aitheador. A54m está praticamente no lugar de juros. O camão entre 3 ag charges do nosso teatron municipal. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.